Quais são os sintomas de gordura no fígado, qual o melhor tratamento, o que você vai fazer, quais exames que indicam gordura no fígado e quais exames que indicam o problema no fígado, que seu fígado pode estar inflamado. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Vamos começar então com os sinais e sintomas de fígado doente. Primeiro eu queria destacar que a gordura no fígado no estágio inicial ou grau 1, ou então gordura no fígado leve, você pode não apresentar nenhum tipo de sintoma. Os sintomas vão começar a acontecer quando o fígado começa a ficar inflamado, aí já pode ter uma alteração inclusive nos exames de sangue, e essa inflamação pode levar a cicatrizes, que nós chamamos de fibrose, e também o processo de cirrose, que o fígado vai perdendo função. As células do fígado vão morrendo e vão sendo substituídas por células que não funcionam, e o fígado vai perdendo função, e aí sim os sintomas começam a aumentar. Por isso que é muito importante você ficar até o final para saber os passos para melhorar da gordura no fígado, e até mesmo reverter, se for uma fase leve, até mesmo moderada, tem muitos pacientes que conseguem reverter com modificações que eu vou ensinar nesse vídeo. E não vou vender nenhum tipo de remédio ou suplemento, então pode ficar bem tranquilo, até por isso, como não é um vídeo patrocinado, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas, e você também ajuda a espalhar esse conhecimento. Então vamos para os sinais e sintomas. Número 1, coceira no corpo. Coceira no corpo pode ser um sinal de fígado doente, por quê? A função do fígado é filtrar as toxinas, uma das funções. Se você está com uma diminuição dessa função, essas toxinas se acumulam, e um dos sintomas pode ser a coceira. Então se você não tinha coceira no corpo, está começando o chamado prurido, que é o termo médico, para coceira tem que prestar atenção e avaliar como está a saúde do seu fígado. O segundo sintoma é o estufamento abdominal, ou então a sensação de plenitude depois que você come. Então às vezes você nem comeu tanto e fica estufado, fica com aquela sensação, parece que comeu muito. Então esse pode ser um sintoma que o seu fígado está afetado e também demanda uma avaliação. Eu nunca vou me esquecer o paciente que definiu a sensação dele. Eu como bem pouquinho e parece que eu comi um boi, parece que ele comeu muito. Então opa, peraí, vamos investigar a parte do fígado e realmente ele estava com outros sinais e sintomas, mas esse foi o primeiro, ele começou assim, ele começou com aquela sensação que estava estufado de empachamento. Então preste atenção nisso. O terceiro sinal é o cansaço, a fadiga, aquela fadiga que você já acorda cansado, você até dormiu bem, dormiu as horas que você precisava, mas você já acorda cansado, tem dificuldade para fazer as atividades diárias, você sentiu uma diminuição no fôlego, você conseguia subir quatro lances de escada, agora você está subindo um e já está cansado, já está ofegante, também tem que investigar a parte do fígado. E o sinal número quatro é o inchaço, pernas e pés inchados, ou então uma doença um pouco mais avançada, a barriga d'água ou a CIT, que é o termo médico para isso. Com certeza você já viu alguém com aquela barriga inchada, barriga d'água e é sim um sinal de doença no fígado. Esse aqui é um sinal um pouco mais avançado, ele costuma aparecer um pouco depois do que o empachamento, um pouco depois do que a fadiga, mas é um dos sinais de doença no fígado. E também, esse aqui apareceu um pouquinho antes, que é o inchaço nos tornozeus, nas pernas e nos pés. Só que muitas pessoas acabam não ligando, acharam que isso é normal, isso é porque eu fiquei de pé durante o dia, isso pode ser por causa de outras alterações, é por causa do calor, e muitas vezes a pessoa já tem uma alteração no fígado e isso está acontecendo por causa desse problema. Então, fique atento, pernas e pés inchados também demandam uma investigação da parte do fígado. O sinal número cinco é o amarelão, ou icterícia. Quando o paciente começa a ter problema no fígado, a bilirrubina pode aumentar e esse acúmulo de bilirrubina aparece no nosso corpo como forma de amarelão. Inicialmente nos olhos, a parte branca dos olhos, e depois quando ela aumenta, ela pode se acumular na nossa pele também. Então, amarelão, com certeza você já viu também alguma pessoa com os olhos amarelos. Então, isso pode ser um sinal de doença no fígado. Também é um sinal um pouco mais avançado, mas é um dos sinais clássicos, junto com as fezes mais claras e a urina mais escura, que é um sinal também bem fácil de você perceber, desde que você saiba. Não adianta você só anotar que a urina está mais escura e não ter essa informação. Então, sim, pode ser um sinal de problema no fígado. Sinal número seis, azia, queimação. Também é mais frequente nos pacientes que têm uma alteração no fígado, aquela dor na boca do estômago. Quando você come, parece que a comida está voltando, fica ali queimando. Também tem que ver a questão do fígado. Sinal número sete, roxos pelo corpo, hematomas, porque o fígado participa da nossa coagulação. Se você tem uma alteração na função do fígado, você pode ter vários roxos pelo corpo. É aqueles hematomas que você não sabe de onde vieram. Também é muito frequente. Quando eu atendo pacientes que têm alteração no fígado, onde você bateu isso aqui? Ah, nem sei. É diferente daquele roxo que aparece depois que você deu uma batida em determinado lugar. Aí sim, é um roxo que se justifica. Agora, essa alteração no fígado pode ter vários roxos na pele e você nem sabe de onde eles vieram, como eles aconteceram. Então, presta atenção que pode sim ser uma alteração no fígado. Também outro que chama atenção, já que eu falei, era a dor na boca do estômago, tem a dor na região do fígado, que é perto das costelas, na parte superior direita do abdômen. E o sinal número 9, alterações hormonais, principalmente aumento do estrogênio. Então, o que vai acontecer se o estrogênio aumenta nos homens? Pode ter um aumento do tecido mamário, que nós chamamos de ginecomastia. E também redução da testosterona. Nas mulheres, como aumento do estrogênio, muitas vezes não fica tão claro, assim como nos homens, por causa da ginecomastia. Pode ter uma alteração na pele, principalmente no tórax, que é aranhas vasculares. Você consegue ver uns vazinhos sanguíneos em formato de aranha, principalmente no tórax. Isso também é sugestivo de uma doença no fígado. Eu vou deixar a foto aqui, que fica mais claro, vocês conseguem ver o que são essas aranhas vasculares. E agora, quais são os exames que indicam gordura no fígado? Primeiro, que a gordura no fígado, esse diagnóstico só é possível através de exames da imagem. Então, ecografia da região do abdômen, da região do fígado, e outros exames de imagem também, como tomografia, ressonância magnética. E aí você deve estar pensando assim, ah, mas ninguém deve fazer tomografia para ver se tem gordura no fígado. Não, você está certo. Realmente, o exame preferencial é a ecografia. Só que muitas vezes, você vai fazer um outro exame com uma tomografia, e acaba descobrindo essa gordura no fígado. Então, é um achado. Você não estava procurando, mas acabou achando essa gordura no fígado. Isso também acontece e é muito frequente. Até porque cerca de 30% das pessoas em idade adulta podem ter gordura no fígado. Então, é extremamente frequente. Tá bom? E agora, os exames de sangue. Quais exames podem detectar uma alteração no fígado? Nós já vimos que o diagnóstico é feito através do exame da imagem, mas quando o fígado está inflamado, nós podemos ter um aumento de enzimas hepáticas. Quais são esses exames? Aumento de TGO ou TGP? Em outras regiões, TGO e TGP, também são chamados de AST e ALT. Então, são sinônimos. É a mesma coisa. Só questão de nomenclatura. Esses dois exames dizem se o fígado está sendo machucado, se ele está inflamado. Se for por gordura no fígado, nós chamamos isso de esteato-hepatite. Então, aumento de TGO e aumento de TGP. E sobre a função do fígado? Como nós sabemos se o fígado está trabalhando bem? Aí tem vários exames que são utilizados em conjunto. Tempo de protrombina, quer dizer sobre a coagulação. Nós já vimos que uma das funções do fígado é atuar na nossa coagulação. O tempo de protrombina vai estar aumentado. Ou seja, a pessoa tem uma predisposição para ter roxos, para ter sangramento. Outro exame é o exame das plaquetas. Plaquetas baixas também podem indicar problema no fígado. Claro, tem outras questões que também podem causar plaquetas baixas, mas é um dos sinais que o fígado pode estar doente nos exames de sangue. A albumina, o nosso fígado também tem um papel importante na questão das proteínas. E se o fígado não tem função, se ele não consegue trabalhar direito, a proteína pode diminuir também, predispondo o paciente para ficar inchado. Vocês viram que o inchaço é um dos sintomas também por causa da redução da albumina. Então, a albumina baixa. O outro exame é o exame das bilirrubinas. Mas, quando o fígado está doente, ele não consegue processar isso e a bilirrubina pode aumentar. Então, bilirrubina alta. Outros exames, como LDH, fosfatase alcalina, gama-GT, também perfil hormonal. Eu falei que a testosterona pode estar reduzida, principalmente nos homens. E o estrogênio aumentado também podem entrar nessa avaliação de doença no fígado. E o que você vai fazer? Qual o melhor tratamento? Quais alimentos que você deve evitar? E quais alimentos você deve incluir? Quais hábitos que você deve começar a fazer? E quais hábitos que você tem que parar de fazer se você tiver gordura no fígado, se você estiver preocupado com isso? Se você quiser melhorar a sua saúde, a notícia boa é que eu já fiz um vídeo específico sobre isso com todas as informações. Com 18 passos que você deve seguir se tiver gordura no fígado. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar. É um vídeo que eu coloquei muita evidência científica sobre gordura no fígado. E você vai ser beneficiado se assistir ele. Um abraço. Até a próxima. Clica aqui. Vai ser direcionado para ele. R2. R2.